Fala meus amigos e amigas, tudo bem com vocês? Sejam novamente bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, mais um vídeo para o YouTube para a gente debater, falar sobre as novas informações, as atualizações operacionais, as melhores oportunidades que a gente pode ter no dia de hoje. Então, senta aí na cadeira, se acomode e hoje a gente tem um assunto muito legal para falar aí com vocês, demorou? Bom pessoal, nossa informação hoje, o que eu quero passar para vocês? Hoje vamos falar um pouquinho da importância de gráficos como o 60 minutos, tá? Por que, Juan? Porque hoje eu vi que ele teve uma influência muito grande no mercado e não é só de hoje que isso acontece, mas existe uma frequência muito grande que isso acontece. E eu sei que talvez muitos de vocês ainda tem dificuldade em relação a visualizar o contexto dele, assim como também a operar, certo? Então hoje vai ser um dia aí onde eu vou esmiçar um pouquinho dos detalhes que trazem os 60 minutos, tamo junto, então bora para o nosso vídeo. Bom, turma, então para a gente começar o nosso vídeo aí, para a gente começar o nosso conteúdo, peço a vocês o de sempre, que é o que realmente ajuda a nossa comunidade como um todo, é o like, né? Você aperta o dedinho aí no gostei, tá? Que é muito importante também. Além disso, você se inscreve no canal, ative o sininho das notificações para você receber os vídeos em primeira mão, tá? Os vídeos aqui do canal. E também, além disso, o pessoal está comentando bastante, eu estou gostando disso, então se você for uma pessoa que gosta do conteúdo, quer também engajar com a gente, falar sobre, dar a sua opinião, enfim. Você também pode deixar aqui nos comentários. É por lá que normalmente a gente vê como que está as dúvidas, enfim, como está o pensamento de vocês com relação ao operacional. Então, deixe nos comentários aqui qualquer tipo de feedback que você quiser, que aí eu leio e também te trago uma resposta, provavelmente em vídeo também. Tamo junto? Bom, turma, então vambora, vamos para o nosso conteúdo. É o seguinte, ó, 60 minutos. Normalmente, né, principalmente esse tipo de gráfico, que é o gráfico que eu coloco na tela para vocês, é um gráfico que ele é híbrido, digamos assim, né? É um gráfico que, por exemplo, nesses quatro telas que vocês estão vendo, vocês conseguem identificar nela uma disparidade realmente, né? Por exemplo, o 5 minutos, ele tem muita disparidade com 1, ele tem disparidade com 15, ele tem disparidade com 60. Na mentoria, é muito comum a gente conseguir destrinchar cada um desses gráficos, porque dentro de cada gráfico desse aí, a gente também tem, digamos assim, versões. Por exemplo, o 15 minutos, naturalmente, a gente considera ele um gráfico intermediário e de resumo, né? Então, naturalmente, não só o 15, mas a gente também vai colocar o 10, o 30, são gráficos que têm meio que essa função, né? E, além disso, também temos o 1 minuto, que normalmente a gente também coloca o 3, tem algumas pessoas que gostam de utilizar o 2, né? Que também tem a função, não como o 15 minutos, mas como o 1 minuto e o 3, eles têm a função de feeling de entrada e time, refinamento, né? Ou seja, é onde você naturalmente tem ali um possível movimento de entrada, ou talvez você vai ter ali uma possibilidade de refino de stop, um refino de violinado, enfim. Você consegue fazer muitas coisas pelo minuto. E já os 60 minutos, né? Ele tem uma distinção em relação aos demais. Porque os 60 minutos, né? Ele tem uma capacidade muito grande de direcionar você em relação ao mercado, tá? Por quê? Porque normalmente, quando você tem ali uma versão dos 60 minutos, quando você vai começar o seu dia, você tem um grande condicionamento a acertar o lado que o mercado vai, né? Isso é que é muito comum. Por exemplo, hoje. Hoje, você observa nos 60 minutos, né? Falando em direção, né? Deixando bem claro isso, que os 60 minutos ele abriu aqui, correto? Então, olha só que interessante. Olha onde ele abriu. Com essa abertura desse mercado, é muito claro e evidente que a gente tinha rompimentos e respeito de gatilho, certo? Então, olha que, digamos assim, que facilidade que seria, por exemplo, você se direcionar. A partir do momento que houve esse teste pra cima e o mercado do próprio 5 minutos foi lá pra cima, observe o movimento em relação à minha marcação, né? Que não tá lá. Na verdade, eu vou recolocar ela aqui pra vocês identificarem, ó. Pronto. Observe esse movimento aqui nos 5 minutos. Observem o comportamento que o mercado teve em função... Deixa eu só... Parece que travou. Aí, pronto. Vamos lá, vamos lá. Observem só a relação dessa marcação com o preço. Você observa que a partir de um momento específico, que normalmente quem vai dar ele vão ser os outros gráficos aqui, né? O 15, o 1 e o 5, né? A partir de algum momento, você percebe que realmente o mercado está propenso à venda, tá? Existe essa comunicação. Então, quando o direcionamento me aponta isso, eu tenho uma grande chancela, digamos assim, né? Uma chancela pra você poder fazer essas operações de venda, através de, por exemplo, uma Fibonacci de venda aqui, como essa, né? Uma Fibonacci no gatilho em gráficos maiores, enfim. Te possibilita fazer N coisas, mas o interessante é o direcionamento. Então, o 60, ele dá esse viés. E aí, o que eu acho mais interessante dele é o seguinte. Depois que um preço vem deste ponto e respeita, a probabilidade, a possibilidade, digamos assim, do mercado em relação a todo o contexto, pessoal, era vir romper este fundo do 9, porque ali era uma onda descendente, correto? Então, olha que loucura. Se você tem a noção de que ele vai fazer isso aqui, ó, existe um range, é o que eu costumo dizer, tem um range temporal. O que é um range temporal? Porque a gente trabalha muito isso aqui, ó. A gente trabalha muito isso aqui, ó. Isso aqui é o preço, certo? A gente trabalha muito isso aqui, que é o preço. O preço é, normalmente, uma das coisas mais importantes do mercado, porque ele define o que é barato, o que é caro, né? Suporte, resistência. Só que existe um detalhe que também é muito importante, que não é analisado por nós, né? Por nós, quando eu digo assim, não inclua a gente, né? A gente analisa, mas muitas pessoas não analisam. É o tempo. É o patamar tempo. O patamar tempo, ele é muito importante no que se diz respeito às probabilidades, por exemplo. Enquanto esse cara aqui, 60, por exemplo, ele tá ali movimentando, todo esse movimento até o 12, ele também estava movimentando, correto? Então, existe um range temporal. Você percebe que até o Kendo 12, ele meio que não conseguiu andar pro fundo. Ele só conseguiu andar pro fundo, mas pro finalzinho do Kendo 1 de 60, certo? Então, olha que loucura. Ele poderia muito bem, neste próprio momento dos 5, 6 aqui, já ir romper. Mas ele não. Ele não fez. Os Kendo's foram indo, 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 até que em algum momento, né? Ele conseguiu, de fato, romper. Então, quer dizer o quê? Que demorou um range de tempo, né? Então, teve esse range de tempo. Ele poderia ser mais rápido, ou ele poderia ser mais lento. Mas o importante é que, em relação ao direcionamento, você tinha essa projeção de que o mercado viria pra lá e pra testar ou romper. E o que que o Kendo 1 fez, pessoal? O Kendo 1 de 60 rompeu. Então, aí, novamente, a gente tem um novo direcionamento a ser traçado. E, a partir disso, olha o que que o 13 fez. Você pegaria uma nova Fibonacci e colocaria ela aqui, exatamente aqui. Mas não deu certo no 50, porque eu coloquei errado. É só eu recolocar. E aí, a probabilidade, novamente, é de descer. E, na hora, quando ele rompeu, que é o fundo de novo no 14, você vê lá nos gráficos maiores, por exemplo, que ele ganhou amplitude. Certo? E aí, o 2. Mesma coisa, quando você, por exemplo, fecha o Kendo 2, olha que legal que você coloca essa fibra aqui. A fibra amarela fica um pouco maior, mas tanto faz. Tanto faz essa fibra aí, por exemplo, ela fica maior. Você percebe que, neste momento, eu vou pro back novamente. E, assim, pra mim, foi uma das entradas que eu gosto mais de fazer, porque tem ali uma conjunção, digamos assim, de gráficos. Onde você coloca uma fibra no gatilho do 27, além do próprio 27 ter feito uma negação de rompimento. Então, aqui, pra mim, pessoal, aqui é onde todas as ferramentas se encaixam e você vê que, realmente, o gráfico é perfeito. Tem momentos que ele vai dificultar muito, principalmente utilizando gráficos pequenos. Por isso que eu sempre recomendo, e tem muita gente ainda que quebra a cabeça procurando um operacional pequeno. Infelizmente, ainda tem muita gente fazendo isso, mas eu respeito. Mas, infelizmente, essas pessoas chegam muito baleadas em mim. Hoje, por exemplo, hoje, ontem, enfim, praticamente, é quase diário pessoas que me mandam mensagem tendo dificuldades em relação a operacionais pequenos. E aí, a mesma pergunta que eu faço sempre. Você tem experiência? A pessoa fala que tem. Aí eu pergunto, né? Tento me desmiuçar um pouquinho mais da experiência dela e, naturalmente, essa experiência dela vem de alguma coisa micro. Aí, pessoal, aí, realmente, eu basicamente já descarto essa experiência da pessoa, porque se ela tem uma experiência micro, ela deixa muita coisa na mesa. Há muitas análises de contexto que deveriam ser feitas, ela não faz. Então, assim, infelizmente, a gente ainda vai, a gente continua na comunidade falando sempre as mesmas coisas, você sempre errando, sempre errando. Assiste um professor, assiste outro, nunca coloque em prática uma coisa só, entendeu? Se for pra fazer uma coisa, você tem que fazer uma coisa só. Não adianta você aplicar 500 milhões de coisas ao mesmo tempo, ou pelo menos, por exemplo, vamos supor que você se identifica com o meu operacional. Mas tem uma coisa que você estudou ou pagou pra saber de uma outra pessoa. Cara, aquela pessoa já era, entendeu? Aquela pessoa já era, já passou, entendeu? Se você, tipo assim, não conseguiu identificar o que aquela pessoa fala no gráfico, acabou. Você tem que, sei lá, velho, você não conseguiu. Agora, você tem que aplicar. Por exemplo, às vezes, eu vejo muita gente que fala que fulano não presta, ou ciclano não presta, ou o próprio operacional em si não presta, e não aplica, não faz backtest, não faz dever de casa, não faz operações, não manda dúvidas. Porque uma pessoa que não tira dúvida pra mim, pessoal, é uma pessoa que não tá fazendo backtest. Entendeu? Porque se você tá falando que você não tá conseguindo fazer e não tá gerando dúvida, uai, como assim? Certo? Então, antes, tem que gerar dúvida. Depois da dúvida, você sana ela e você vai perceber. Bom, então, se aqui não era pra fazer isso e eu estava fazendo, é uma chavinha virada que eu tenho, porque eu não vou fazer isso novamente. Não é verdade? Mas se você continua sempre, sempre, sempre no mesmo erro, terceirizando a culpa do operacional, julgando ali os professores por eles serem, sei lá, não te ajudarem a virar a chave de vocês, mas, infelizmente, eu tenho que falar. Não é a culpa do professor, muitas das vezes, né? Mas a parcela de responsabilidade, muitas das vezes, também é, tá? Mas é o que eu falo. Eu, quando a pessoa, ela quer falar alguma coisa comigo, a primeira coisa que eu pergunto, qual é a dúvida? Me manda foto. Pá, pá, pá. Aí eu falo, aqui ó, isso aqui tá errado. Entendeu? Eu te ensinei assim, vamos supor que é um aluno da mentoria, né? Que chega pra mim e fala que alguma coisa tá errada e fala, ó, eu te ensinei assim? Não. Ele mesmo fala que não. Tá vendo essa compra aqui, ó? Coloca uma linha ali. A pessoa vê que ela mesmo tá errada, entendeu, pessoal? Então, naturalmente, vocês vão vendo que o processo, ele é igual pra todo mundo. O que eu passei pode estar um pouco adiantado em relação ao que alguns de vocês passaram. Entendeu? E, normalmente, quando você está junto aqui comigo na comunidade, você está, digamos, adquirindo um tempo que eu tive, né? E pra me aprender isso aqui, porém, eu tô passando pra você de uma forma muito mais facilitada. E aí você tem essa vantagem. Você tem a vantagem de aprender uma coisa facilitada, onde eu já maturei, né, essas informações e passando pra vocês. E aí, olha só. Depois que ele veio aqui, eu até acho que eu falei em algum lugar, não sei se foi no Instagram. Inclusive, me sigam lá, JuanTraderOficial lá no Instagram, pessoal. O que eu falei, eu acho que aqui, eu acho que foi aqui, eu não lembro se foi aqui, que após esse pullback ele poderia romper o fundo. E aí, muito simples, probabilidade cumprida com sucesso. Depois ele foi, fez mais um pullback, probabilidade de romper o fundo de novo. E o mercado, pessoal, caminha exatamente dessa maneira. Ontem eu fiz um vídeo do YouTube falando sobre isso, como o mercado se movimenta. Também, se você quiser assistir o vídeo de ontem, tá bem legal. São vídeos bem curtinhos, iguais esses aqui. Vídeos no máximo de 10 a 15 minutos, que você coloca na velocidade 2, assiste tudo, tá? E aí, ajuda muito vocês, tamo junto. Bom, então, é isso. Muito obrigado a todos que ficaram até aqui, né? Não se esqueçam dos recadinhos de mais cedo. Like, inscrição, comentário, que é muito importante pra você contribuir aí com o engajamento da nossa comunidade, pra ela crescer cada vez mais, pra que eu possa trazer mais vídeos pra vocês muito em breve, beleza? Porque os vídeos aqui saem diariamente, né? Vocês sabem. Então, é isso. Tamo junto. É só o começo. Um grande abraço. Valeu. Tchau.